Olá meus jornais gináticos, calma! Você fez uma química no cabelo, descoloriu ou pintou e seu cabelo quebrou? Tá emborrachado? Calma aí minhas, eu tenho uma solução pra vocês Fique ligadinha no vídeo que eu já venho contar Olá meus jornais gináticos, tudo bem com vocês? Muito bem, vai te dar essa cara de quem acordou agora Porque realmente eu acordei agora, são 7 horas da manhã O Olympia acabou de sair pra trabalhar e eu acabei de levantar Tá? Ninguém merece isso Mas vamos lá, aproveitar e gravar louco pra vocês um vídeo, uma dica maravilhosa aí Pra vocês que tá com cabelo poroso, elástico e não sabe mais o que fazer Eu venho com a solução Pois é, meninas e meninos A Labela Liz me mandou pra eu testar, tá? O Salva Cabelo Que é este produto aqui Com essa embalagem linda de 300ml Amei a cor Amei a praticidade que eles desenvolveram hidratação nesses potinhos aqui Porque não precisa estar com a espátula É só fazer assim na mão que ele sai Maravilhoso isso aqui Então eu me mandou esse Salva Cabelo Ele é um SOS anti-emborrachamento Por que que eu tô dizendo isso? Porque ele é um Salva Cabelo Simplesmente, toda mão que a gente faz uma química A gente sente que o cabelo ficou mais poroso O cabelo fica um pouco elástico Às vezes ele fica muito elástico mesmo e arrebenta E você tendo um produto desse em casa Vai ajudar bastante Porque ele além de você usar como pós-química Você pode também usar ele como uma pré-química Usar ele antes da química Quem usa progressiva Quem usa botox Quem usa um alisamento Uma tintura Sabe que o cabelo pode sim ficar poroso Principalmente nas pontas E eu fiz um teste com ele Eu testei um removedor cosméticos Que eu quero tirar mais Essa parte escura do meu cabelo Pra poder pintar E gente, o meu cabelo ficou totalmente acabado Como vocês veem aí na foto Olha como tá essas pontas E eu usei ele Eu molhei o cabelo Tirei todo o excesso na toalha E passei ele mecha por mecha Peguei mechas bem fininhas Dando prioridade Mais as minhas pontas Do que a raiz Priorizei mais o comprimento Do que a raiz Como vocês verem aí Deixei agir por 5 minutos Eles pedem pra deixar agir De 3 a 5 minutos E enxaguei Não precisou eu condicionar o cabelo Se você quiser, você condiciona Enxaguei Sequei o cabelo no secador E firme a choca Por quê? Porque eu sou dessas e adoro a choca Tá? Sequei meu cabelo no secador E o cabelo tá assim, ó Lindo Lindo Bem tratado Bem bonito Olha as minhas pontas Olha a diferença Olha a diferença Quitada a foto Pra quitar do meu cabelo Maravilhosamente Recuperou bastante Porque ficou bem poroso mesmo E um pouco elástico Os fios Depois que eu testei O removedor cosméticos Super Indico pra vocês Esse produto aí É uma mão na roda É maravilhoso Você ter Esse produto em casa O preço É esse aqui Que aparece Tá? Que é onde vocês encontram Os produtos da Labela Lys No site www.nuchuveiro.com.br Lá vocês encontram Todos os produtos Todo o lançamento Da Labela Lys Amei esse salva-cabelo Né? Principalmente Pra quem tem um salão De beleza Pra quem trabalha com cabelo É maravilhoso Você ter um desse em casa Porque na hora Que você faz uma química E o cabelo dá errado Você já sabe como Tratar esse cabelo Pois é, meninas Bom, o salva-cabelo Ele Deixa eu ver Que eu me perdi aqui Ele é justamente Pra repor a massa Porque as vezes A gente Faz as bagaças No cabelo E a única solução É a vitamina T Que é a tesoura Mas agora Você já tem como Recuperar sem cortar Tá? Eu sempre quando faço As coisas que dão errado No meu cabelo Eu não corto as pontas Eu tento recuperar o cabelo Em vez de cortar Tá bom? E isso aqui é maravilhoso Tá? O SOS capilar É um tratamento Cosméticos profundo E restaurador A base de creatina Colágeno Hidrolisado Tá? Que agirá imediatamente Nas áreas comprometidas É Para E parando o efeito Dos danos E auxiliando A recompor a fibra Da maneira Intensiva E rápida É um socorro Maravilhoso Para os seus cabelos Como eu falei O modo de usar Você molha o cabelo Tira o excesso Na toalha Deixa Passa Mexa por mexa De 3 a 5 minutos Enche a água Tá? Se quiser Você condiciona Tá bom? Ele contém Colágeno Hidrolisado Creatina E elastina Hidrolisada Ele é um SOS Anti Emborrachamento Uma Reconstrução Intensiva E logo Na primeira lavagem Você já Veu o resultado Meu cabelo Melhorou 99% Eu amei Testar isso aqui Fora que o cheiro dele É maravilhoso E ele é um produto Deixa eu abrir Maluca Doida E ele é um produto Consistente Branquinho E bem consistente Cheiroso Que só ele Então Essa aqui é a minha dica Para vocês Da semana Tá? O salva cabelo Da Labela Lens Para vocês Tá bom? Super recomendo aí Use e abuse E é isso aí Meus amores Se vocês gostaram De mais um vídeo Dá aquele like aí Para eu saber Que vocês Gostou Tá bom? Então se inscreve no canal Compartilha Ative o sininho Para que o YouTube Avise que tem vídeo ali Segunda, quarta e sexta Essas semanas aí Vai ser um meio Um pouco complicado De eu postar o vídeo Tudo certinho No dia certo Porque Como você sabe Eu tô de reforma Em casa E tá difícil gravar Principalmente Porque eu tô sem O meu cartão De memória da câmera Eu tô gravando pelo celular Então eu tô fazendo Um pouco de um trabalho De português Gravando pelo celular Mandando o vídeo Para o YouTube Baixando o vídeo Para o computador Editando Para mandar para o YouTube Imagine como é que tá Esse trabalho de português Meu aqui Mas eu vou tentar Trazer vídeo para vocês Como é o combinado Então é isso aí Um beijo no cheiro Fique com Deus E até a próxima dica Até o próximo vídeo Fui meus amores Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí